James Harden no Philadelphia 76ers É essa notícia que a gente recebe essa semana, né? Não tem jogos da NBA, a gente vai comentando aqui um pouquinho os rumores que estão acontecendo na NBA Eu sou Guilherme Giovanone e você está assistindo o canal Shua Essa notícia quem trouxe foi o Shams Sharanya que não está mais no The Athletic e agora está no Stadium Trouxe aí essa bomba que pode ser, um rumor ainda, né? Porque na semana passada quem assinou com o Philadelphia 76ers foi o Daryl Morey, que era general manager, presidente de operações de basquete do Houston Rockets e agora assinou com o Philadelphia 76ers O Daryl Morey já comentou até em outros vídeos, em outros canais que ele foi muito bem em Houston, conseguindo contratar o James Harden trazer o Russell West, trazer Carmelo Anthony, Chris Paul ou seja, um cara muito habilidoso nos bastidores da NBA, né? Com negociações e agora sai esse rumor, né? Então já coloca aqui pra mim nos comentários se você acha que isso aí é só fogo de palha que ele na verdade vai fazer uma outra coisa ou se realmente ele vai com tudo pra cima do James Harden Mas vamos aqui para as opções, né? E antes de ir para as opções, se você ainda não é inscrito no canal se inscreva aqui embaixo, né? E aproveite e já ligue as notificações que toda vez que sair um vídeo nosso aqui você vai ser lembrado pelo YouTube Bom, qual que é a situação, né? Lógico que Philadelphia foi um pouco decepcionante nessa pós-temporada, depois de tomar aquele 4x0 contra Boston E eles têm um time bastante jovem Trocaram de técnico e mandaram o Brett Brown embora e trouxeram o Doc Rivers Mas já se fala de uma possível troca, né? O Tobias Harris não foi bem nesses playoffs e tem um contrato bem pesado Então eu vou começar a falar de alguns contratos que tem na Filadélfia pesados, né? O Tobias Harris é um deles com 145 milhões garantidos aí até 20... temporada 23, 24 Você tem o Ben Simmons também até a temporada 24, 25 com 170 milhões de dólares nesse contrato pra ele O Al Horford, que veio nessa última temporada pra Filadélfia tem um contrato aí até a temporada 22, 23 com 96 milhões de dólares e foi outro jogador que também não foi bem nesses playoffs, principalmente nessa temporada toda ele não foi muito bem não teve um encaixe interessante com a equipe de Filadélfia E o Joel Embiid, a principal estrela do time aí tem que ter um contrato até a temporada 22, 23 com mais 95 milhões de dólares Por que eu tô falando todos esses milhões aí, né? Porque pra você ter uma troca na NBA a questão dos valores dos contratos tem um peso determinante, né? Você tem que mais ou menos equilibrar esses valores de contratos com os jogadores que vêm da outra equipe, né? Então quando a gente fala de James Harden o James Harden também tem um contrato longo ainda que vai até a temporada 22, 23 e por volta de 130 milhões de dólares, né? Então você faz a conta aí são cerca de 40, 45 milhões de dólares por temporada mais ou menos A mesma coisa do Russell Westbrook muito parecido com o contrato dele com o do James Harden E você tem aí uma peça interessante que pode ser uma moeda de troca com um bom valor que é o Eric Gordon que tem um contrato até a temporada 23, 24 e 74 milhões de dólares garantidos Então quais são as opções aí? Eventualmente você envolver uma estrela do Philadelphia dessas jovens estrelas seja o Embiid ou o Ben Simmons pra trocar com uma estrela do Houston, né? O principal jogador do Houston aí que é o James Harden Ou você pode pegar eventualmente um Tobias Harris que não foi tão bem, não teve um encaixe mas tem um contrato pesado e pode se equilibrar você encaixa, mas algum jogador que tem um contrato mais baixo ou alguma futura escolha de draft também e pode fazer essa troca com o Houston Rockets O que eu realmente acho que vai acontecer? Primeiro eu acho difícil essa troca acontecer porque o Houston não vai querer abrir mão do James Harden Já foi MVP com a equipe Texana Cessinha da Liga aí há duas, três temporadas seguidas um jogador muito talentoso e as ambições da equipe do Houston passam por James Harden Porém, se eventualmente o James Harden com a troca de técnico seja um pouco desiludido ou a equipe não comece tão bem talvez ele force uma troca mas isso aí é difícil a gente prever Na equipe do Philadelphia você tem aí o Tobias Harris que não foi bem, que eu já falei assim como o Hallford mas o Tobias Harris quando ele jogou muito bem ele estava no Clippers e quem era o técnico do Clippers? Exatamente o Doc Rivers que foi pra Philadelphia então talvez o Doc Rivers consiga achar um encaixe melhor pra ele o Hallford sim vai ser, eu acredito que vai ser uma moeda de troca que o Philadelphia vai tentar encaixar com alguma outra equipe se não for com o Houston vai tentar eventualmente trazer o Oladipo enfim, cara, eles vão tentar usar o Hallford aí pra trocar porque já tem um bom jogador na posição 5 e 4 mais a 5 que é o Embiid e eles a princípio eu acho que não vão querer mexer no Ben Simmons então eu acho que por enquanto é só fogo de palha vai depender um pouco de como comecem essas equipes a temporada mas antes da temporada começar não acredito em uma troca então aproveitando que estamos falando da troca coloca aqui as opções de troca que as equipes podem fazer você tem alguns sites especializados a ESPN é um deles tem uma ferramenta lá de você simular trocas então faça lá a sua brincadeira e coloque aqui nos comentários pra gente a sua opinião uma outra notícia relevante essa semana é que entre quinta-feira a hoje eu tô gravando na quarta esse vídeo mas ele vai sair na quinta tá certo? então entre hoje e amanhã, sexta-feira a Associação de Jogadores vai fazer uma votação entre os atletas sobre quando deveria quando deve começar a próxima temporada da NBA eles estão em negociações com a Liga e a Liga deu duas opções pra eles né ou começar no dia 22 de dezembro um pouco antes do Natal ou no dia 18 de janeiro Martin Luther King Day que é uma data importante para os americanos então eu vou falar pra vocês aqui quais são as opções um pouco mais completas de que os jogadores têm que escolher se começar no dia 22 de dezembro os treinamentos começam no dia 1º de dezembro eles terão 3 ou 4 jogos de pré-temporada será uma temporada de 72 jogos uma parada pro All-Star Break no início de março uma parada de 6 dias mais ou menos uma temporada regular que iria até o dia 16 de maio teria um play-in como teve nessa temporada só que em vez de ser com o oitavo e o nono só vai ser do sétimo ao décimo ou seja, são duas sériezinhas de play-in em cada conferência né pra decidir aí o sétimo e oitavo finalmente eles gostaram da ideia então teria esse play-in os play-offs começando no dia 22 de maio e as finais indo até no máximo no dia 22 de julho e aí não coincidiria com as olimpíadas isso é bastante importante também começando no dia 18 de janeiro os treinamentos começariam no dia 28 de dezembro teríamos também 3 ou 4 jogos amistosos a temporada seria de apenas 60 jogos o All-Star Break seria no final de semana do dia 9 de abril também com uma parada de 6 dias a temporada regular iria até o comecinho de junho mesma coisa no play-in o play-in continua com essa ideia que eles gostaram bastante playoffs começaria no dia 28 de junho e as finais iriam até o dia 21 ou 23 de agosto e aí ia atropelar a Olimpíada ia pegar um pouquinho do início da temporada da NFL também que a NBA não quer né não quer ter essa concorrência com a NFL porque nos Estados Unidos é muito forte a audiência do futebol americano e uma coisa que os jogadores vão ter que pesar bastante a questão do dinheiro porque é claro se você diminuir a temporada para 60 jogos quer dizer que eles vão receber o equivalente a 60 jogos em relação ao contrato deles né o contrato cheio deles é relativo a 82 jogos com 60 jogos eles estariam perdendo aí cerca de 25% de seus contratos né e isso pode pesar para alguns jogadores qual que é a minha opinião em relação a isso eu acho que eles vão decidir por começar a temporada agora em dezembro por que isso? é claro que tem jogadores que estavam jogando até agora o Lebron James sem dúvida alguma é uma voz extremamente importante na liga e ele é contra essa volta porém além da questão financeira você tem que pensar que tem equipes que não jogam desde março né e não foram para a bolha são 8 equipes então você tem que pensar nesse todo também eles ficariam mais um mês sem jogar mais um mês sem atividade sem ritmo de jogo isso é muito ruim para o atleta fica quase um ano sem jogar né e sem sofrer nenhuma lesão também os atletas devem decidir eventualmente atletas como o Lebron James como eventualmente Jimmy Butler o Ben Adebayo que tiveram probleminhas de lesão podem começar a jogar um pouco mais tarde e isso não afetaria no salário deles né porque a temporada já vai ter começado eles só teriam um descanso a mais podem fazer um load management apesar de não estar muito certo com os gols de discípulos desse ano mas como eles foram até mais tarde eles podem conversar com o staff técnico e médico de suas equipes para ter umas pausas né não fazer tantos jogos back to back e isso pode ser uma solução que agrave a todos então vamos ver a semana 1 da decisão coloca aqui para a gente no comentário quando você acha que a NBA vai começar e se você está empolgado com isso tá bom por hoje é só pessoal um grande abraço tchau tchau